Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre como anda a reprodução do plantel 2023.2. Mas já adianto para vocês, não tenho boas notícias, infelizmente. Tô tentando me virar, acho que nós vamos ter mais filhotes que na temporada passada, mas mesmo assim é na correria, no perrengue, na dificuldade, no improviso, na criatividade. E eu vou mostrar tudo para vocês hoje aqui nesse vídeo. Então fica até o final e não esquece de curtir aqui embaixo para ajudar o canal. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero lembrar que para quem ainda não conhece o meu curso como Cuidar de Calopsita, o link está aqui embaixo e o curso está com desconto. É só você entrar no site, conversar com um dos nossos atendentes e solicitar o seu desconto. Não aceita o primeiro desconto que eles oferecerem. Briga por um desconto maior, porque tem margem para trabalhar, tá bom? Eu gosto de falar a verdade, vamos economizar, vamos fazer parte, porque quanto mais gente fazendo parte do curso, quanto maior essa comunidade, melhor para a criação de aves e de calopsitas. Então, briga pelo desconto. Primavera chegou e, como vocês sabem, é a época de colocar ninho para as calopsitas. Mas, nessa temporada eu tive outros problemas diferentes da primeira temporada, né? Que foi a primeira temporada aqui no sítio. E tivemos algumas perdas de aves, que não vou falar nesse vídeo, depois mais para frente eu falo, até porque isso me deixa triste, perdi aves que eu gostava bastante e não sabia o que estava acontecendo. Refiz o exame de saúde, deu negativo tudo de novo. Então, a gente chegou à conclusão que era um problema de manejo. Mas, são muitos detalhes, né? É um lugar novo, será que é o frio? Será que é a fumaça das queimadas que tem na região? Será que a água está contaminada? O que será que está acontecendo? Então, aos poucos, a gente foi modificando tudo, tá? Porque não dá para modificar tudo no mesmo dia. Mas, tudo que fosse um potencial perigo, eu modifiquei para a gente tentar impedir essas mortes. E, entrei com um protetor hepático, porque a gente fez necrópsia em algumas aves e identificou que o fígado estava muito afetado. Então, provavelmente, era uma intoxicação. Depois de muito pensar, muito observar, principalmente o plantel, eu reparei que as aves estavam roendo essa parede de concreto, como elas fazem com todas as paredes, né? Apesar de eu ter colocado enriquecimento ambiental, casca de coco, galho de árvore, elas continuaram roendo as paredes. E eu reparei que as fêmeas estavam morrendo mais do que os machos. Raramente morriam machos, mas fêmea morria toda semana, praticamente. Eu acho que foram em torno de 10 aves que morreram aqui do plantel por conta desse problema de intoxicação. E aí, quando eu reparei que eles estavam roendo essa parede, porque como a parede não é lisinha, não dá para a gente ver eles roendo que nem a gente vê na nossa casa, os buracos na parede. A parede já é imperfeita. Então, eu observei as fêmeas, principalmente, mexendo na parede, roendo essa parede, e eu falei, matei a charada. Elas estão comendo o concreto e estão se intoxicando. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que afastar as gaiolas da parede. Elas estavam presas aqui. Eu tive que tirar e afastar da parede. E aí, eu tive que empilhar uma gaiola na outra. Não está bonito, não está fácil de mexer, mas pelo menos as aves não correm mais esse risco de intoxicação. Mas como é que a gente resolve um problema de mortalidade de matrizes durante a reprodução? Não resolve, né? Chora. Olha quantas gaiolas vazias, porque as aves, muitas, já foram lá para o quartinho onde estão as escalopsitas novas, né? Para quem não viu o vídeo das escalopsitas novas, está aqui no canal o último vídeo que eu postei, tá? Então, eu fiquei aqui com 10 gaiolas. 10 gaiolas de casais em reprodução. Aí, eu coloquei aqui uma plaquinha para os que já estão com filhotes e uma plaquinha para os que estão com ovos ainda, tá? Então, eu já sei como é que eu vou fazer esse manejo. Por quê? A maioria dos filhotes está nascendo aqui na nossa chocadeira do nosso parceiro da AUSA. Então, a maioria dos filhotes nasce aqui nessa chocadeira e aí eu encontro um ninho para colocar eles, tá? Eu estou fazendo o manejo desse jeito. Então, o filhote nasce na chocadeira, ele vai para o ninho do Pikachu, que é um ninho que tem filhotes pequenos. O que mais? Ali já nasceu também, tem filhote pequeno. E essas aves vão criando, as mais experientes vão criando esses filhotes, tá? Quando o filhote chega nos 8, 9 dias, ele já pula para um ninho em que as aves estão cuidando de filhotes maiores. São aquele ninho lá e esses dois ninhos aqui, tá? Aí eu tiro os filhotes que estão lá dentro, eles vão para a papa em torno dos 15 dias e os filhotes com 7, 8 dias ficam ali até os 15 dias, tá? Essa daqui também são filhotes pequenininhos que estão aqui com a... com a Chaimim, tá? Então, é esse o manejo que eu estou fazendo. A ave botou um ovo, vai para a chocadeira, saiu da chocadeira, vai para os ninhos das aves mais experientes para elas cuidarem. Quando o filhote está um pouquinho maior, vai para o ninho grande. Quando o filhote atinge uns 15 dias, tira e coloca na papa. Não é o procedimento que eu gosto. Eu gosto de deixar com os pais até os 25 dias, mas é um caso especial. Então, a gente está todo mundo aqui trabalhando para se virar, para conseguir salvar a maior parte de filhotes possível, tá? Então, 15 dias eu estou tirando dos pais, tratando na papa. E os pais estão ajudando a cuidar de filhotes de outros casais em que pai ou mãe morreram, de outros casais que estão cuidando de filhotes menores, tá? E aí a gente faz essa organização para que, por exemplo, o Pikachu só fique alimentando, por mais que ele esteja alimentando filhotes pequenos, ele só fica alimentando filhotes durante um mês, um mês e meio, tá? E aí eu já tenho outros casais ali que estão filhotes para nascer, e aí o Pikachu começa a cuidar de filhotes mais velhos, esses começam a cuidar de filhotes mais novos, e assim, quando for acabando, eu vou tirando. Uma loucura, uma confusão, mas está dando tudo certo, e estamos conseguindo nos organizar. Para a minha sorte, eu não considero sorte, eu considero retribuição do universo, as coisas boas que eu faço, as coisas boas que eu tento fazer, o tempo que eu dedico a cuidar dos animais, a preocupação que eu tenho com eles. As coisas, apesar de confusas, apesar de estressantes, elas encaixaram muito bem nessa temporada. Eu tenho uma amiga que ela encomendou 30 filhotes, ela não quer sexagem, e ela quer alimentar na papa desde os 15, 20 dias. Então, isso me facilitou demais, porque com 15 dias eu tiro os filhotes daqui, mando para ela, ela tem uma equipe de veterinárias pronta para poder alimentar esses filhotes, atender esses filhotes. E depois que esses filhotes estiverem maiores, independentes, eles vão para um viveiro enorme, numa fazenda escola que tem aqui no Rio de Janeiro, a gente vai visitar esses filhotes, eu vou mostrar a fazendinha para vocês. Então, estou até com uma camisa aqui motivacional, depois vamos dizer que foi sorte. Não foi sorte, eu acho que eu trabalho bastante, e eu trabalho com muito boa intenção, principalmente para a melhoria da qualidade de vida das aves, e eu acho que esse tipo de sorte, ele vem para mim, vem naturalmente, em razão dessa minha dedicação a esse trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo, será um prazer ter você acompanhando aqui os meus vídeos, sempre com dicas, sempre mostrando a minha criação. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vídeo de hoje, muito obrigado, e até a próxima.